Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o último vídeo da semana do iniciante, passou muito rápido, fiquei feliz demais em poder compartilhar esse projeto com vocês. Então por último vídeo eu preparei um tutorial de uma makezona completa, cheia de dicas ótimas pra quem é iniciante. E eu vou mostrar também alguns errinhos que vocês não podem cometer. Se você é novo por aqui, já clica no se inscrever e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola no canal. Deixa seu like no vídeo também que é muito importante pra mim e depois vai lá me seguir no Instagram, o link tá aqui na descrição. A primeira dica que eu dou pra vocês é preparar a pele antes de passar maquiagem, nem que seja pra usar apenas um hidratante. Porque é isso que vai fazer a pele ficar mais bonita, não craquelar e fazer ela durar mais também. Então eu vou usar o Elixir da Bruna Tavares, esse aqui é o Aqua Hidra. Minha pele tá limpa. Eu coloco umas gotinhas só. Ele hidrata super a pele, olha bem pra cima na hora de espalhar pra passar aqui embaixo dos olhos. E ele tem efeito tensor também, então deixa a pele super esticadinha. E serve como primer, então se eu quiser eu posso já passar direto a maquiagem depois. Vou usar o hidratante facial da Nivea também, pra intensificar essa hidratação. Vou fazer diferente dos outros vídeos, então vou começar pelas sobrancelhas. Vou usar a faixinha da Mari Maria, minha cor é a Brown. E a segunda dica que eu dou é que na hora de preencher você não pode passar muito produto no começo. Senão ela fica totalmente artificial, muito marcada. Então pra deixar ela mais natural e mais bonita, você faz primeiro um risquinho embaixo. Dá pra fazer com lápis também, com sombra. E aí você vai esfumando pra cima, pra deixar bem levinho. Vem com a escovinha e penteia. Olha como ela fica bem natural. Outra coisa importante é você saber escolher a cor certa de produto. Mesmo que sua sobrancelha seja bem escura igual a minha, nunca use sombra preta, lápis preto, porque vai ficar péssimo. Então sempre põe um tomzinho de marrom. Tem marrom bem clarinho, tem marrom mais escuro, tem uns que são mais queimados. E aí você se baseia também com a cor do seu cabelo, que normalmente é a cor do pelo da sobrancelha também. Preencho aqui as falhinhas. Vou delimitar com o corretivo da Vult, usando o pincel língua de gato pequenininho. Passa bem rente a sobrancelha, mas cuidado pra não pegar os pelinhos. Passa embaixo também. Eu peguei só os pelinhos, que é aqueles que estão crescendo pra baixo, sabe? E a terceira dica é usar a esponjinha sempre úmida, porque ela fica mais macia e dá um acabamento bem melhor na pele. Vai dando batidinha pra espalhar. Nunca arraste assim o rosto. Base vou usar da Boca Rosa. E já vou dar mais uma dica pra vocês, que é escolher a base certa de acordo com o seu tipo de pele. Se sua pele é mais sequinha, além da hidratação, você precisa de uma base mais fluida, mais hidratante. Assim ela não resseca e não craquela na pele. E se ela for oleosa, você precisa de uma base mate pra dar um acabamento mais sequinho e evitar dar mais oleosidade ainda. Vou colocar na esponjinha e aplico direto no rosto, dando batidinha. Eu não tinha muita prática de aplicar direto com a esponjinha, mas agora que eu peguei o jeito, é bem fácil e dá um acabamento já direto, não tem que fazer mais nada depois. Corretivo eu vou usar o cremoso da Bult também. Ele é bem baratinho e tem uma cobertura ótima. Eu gosto bastante. Olha bem pra cima na hora de aplicar. Traga um pouquinho pra cá. Olha, passa aqui no cantinho do nariz. Vai dando batidinha. Olha bem pra cima na hora de espalhar, pra deixar bem lisinho. A quinta dica que eu dou é que se você tem muita dificuldade pra fazer contorno com produtos em creme e produtos líquidos, faz com pó, que é bem mais fácil. Esse aqui é o Choco Dream da Bruna Tavares. Eu não vou falar muito sobre marcação aqui, muito a fundo sobre contorno, porque já tem um vídeo só sobre isso, mas faz o 3. Regrinha básica aqui, meio da bochecha, desce pra cá. Pra contornar o nariz eu uso um pincelzinho menor. Esse aqui é de esfumar mesmo. Puxa até aqui em cima. Faça um bezinho aqui na pontinha. A entradinha aqui de um lado com o outro. A próxima dica é um truque que eu uso desde sempre, que é aplicar bastante pó embaixo dos olhos. Fazer aquele famoso baking. Então antes de vir depositando, olha bem pra cima pra tirar esses marcadinhos. Senão você vai selar o craquelado junto. Aí você vem com o pó, olha pra cima e sela aqui embaixo. Aplica aqui um pouquinho na lateral também. Passa também no cantinho do nariz, que ajuda a afinar. E aí eu faço aqui, que também afina o rosto. E selo as partes mais oleosas do meu rosto, que no caso é o nariz. E a testa. O pó que eu usei é o compacto da Bruna Tavares, cor 10. E pra que serve colocar tanto pó assim embaixo dos olhos? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo lá no Instagram. Além de selar e tirar aqueles vinquinhos que ficam por causa do corretivo, da base, ele também ajuda a dar uma iluminada e na hora de você fazer o rosto, toda aquela sujeirinha de sombra que cai, não estraga a pele que já tá feita. Então vai cair os pozinhos aqui e eles vão ficar junto com o pó que você depositou. E aí depois é só você varrer. Você pode fazer o baking, deixar agindo e depois espalhar no rosto inteiro. Ou você faz o baking, faz os olhos e varre pra fora. Que nem eu vou fazer agora. No vídeo anterior eu ensinei a fazer um esfumado marrom. Então hoje eu vou usar um pouquinho de cor, mas vai ser bem delicado, um rosinha. A primeira cor que eu vou usar vai ser o Roxy, da paleta de 24 cores da Oceane. Ela é gigantesca. Passa a esponjinha antes pra tirar os vinquinhos. Aí começa depositando aqui no cantinho externo. E marca a linha do côncavo, que é onde afunda o pincel. Bem nesse ossinho. Não vai até a frente, vai só até a metade. Vou fazer um esfumado diferente hoje. Vai fazendo um movimento circular. Deixa a mão bem soltinha, bem levinha. E a gente vai fazer um esfumado na diagonal. Então a sujeirinha você vai trazendo pra fora. Um erro que vocês não podem cometer é usar o mesmo pincel de sombra pra todas as cores. Então cada cor tem que ter o seu pincel pro esfumado ficar legal, pra ele ficar bem bonito. A próxima cor vai ser um pouquinho mais escura. Vou usar esse aqui, ó. Um vinhozinho. E vou aplicar com um pincelzinho menor. Ele é de esfumar mesmo. É da Macrylan também. Mas como ele é mais baixinho, dá mais precisão. Então eu deposito primeiro aqui no cantinho externo. Marco o côncavo, onde afunda o pincel. E arrasta só um pouquinho da sujeirinha. Gente, corrida da Fórmula 1. Pra quem não sabe, eu moro do lado de Interlagos. Aqui tem corrida direta. Aquelas. Brincadeira, mora esforcada. Aí você vai voltar com o pincel da cor anterior. Pra poder esfumar. Então passa por cima, vai fazendo um movimento circular. Pra poder formar aquele degradêzinho super bonito. Se precisar, pega um pouquinho mais da primeira sombra. Pra ir misturando. Caso fique muito forte. A cor mais escura. Aí pega um pincel desses pequenininhos. Esse aqui. E faz a mesma coisa embaixo. Passa a primeira cor mais clarinha. A cor mais clara pode descer mais. Pode deixar o esfumado maior, que nem foi em cima. Passa a cor mais escura, mais rende aos cílios. Aí aqui no início dos olhos, você pode fazer duas coisas. Se você quer uma make mais básica, mais opaca, sem muito brilho. Usa uma sombra neutra, uma sombra branquinha. Ou um beijinho, tipo esse aqui. E passa bem aqui no começo. Ele vai ficar uma entrada de luz bem bonita. Ou se não, você pode vir com uma sombra cintilante, que nem eu vou fazer. E fica maravilhoso. Vou usar primeiro essa sombra aqui, ó. A mais clarinha. Eu gosto de aplicar com o dedo. Então eu passo bem aqui, ó. Na entradinha. Pode pegar a pontinha do olho também. Agora eu vou usar essa rosê. E aplicar aqui no meio. Aí agora eu misturo com o dedo mesmo, fazendo um esfumadinho aqui. Pego um pouquinho da mais clara pra passar aqui. E olha esse brilho, que lindo. Super fácil, dá pra fazer com o dedo mesmo, não tem segredo algum. Terminou de passar sombra, pode varrer pra fora a sujeirinha, ó. Com a mão bem soltinha, como se fosse uma bassourinha mesmo. Olha aqui embaixo dos olhos como não tem nada mais craquelado. Aí aqui você pode espalhar. Vou passar o BT Velvet preto dentro da linha d'água. E a próxima dica que eu dou pra vocês, já nem sei mais que número é. É que, se você quiser fechar o olhar, você passa preto dentro da linha d'água. Se você quiser abrir, você usa bege ou alguma outra cor clara. Então pra quem tem um olho pequenininho e quer dar um destaque maior, usa a cor clara que vai dar super certo. Eu tenho um olho bem grande, então se eu passo clara parece que meu olho fica maior ainda. Eu só uso de vez em quando. E aí dá pra você usar lápis, delineador em gel, ou o BT Velvet, que é o meu queridinho. Vou passar um pouquinho de sombra preta com um pincelzinho chanfrado, só pra esfumar esse pretinho aqui. Passo bem em rente a linha d'água. Olha como fica mais bonito do que só passar dentro. Quando você faz um acabamento assim, fica muito, muito, muito mais bonito. Passa a máscara de cílios antes de colar os cílios postiço, porque facilita demais. Essa que eu tô usando é da Bruna Tavares. E o aplicador dela é bem pequenininho, então não borra. Dá pra chegar em todos os cantinhos. Agora umas diquinhas preciosas na hora de colar os cílios. Se o seu cílio já tá usado, você tem que tirar essas colinhas que ficam. Porque se você vai colocando cola em cima de cola, ele vai ficando grosseiro, e aí não para mesmo no olho. Aí você vai pegar a sua cola, eu gosto bastante dessa da Macrylan, porque ela é baratinha e gruda, que é uma beleza. Também já tem um pincelzinho, então é mais prático. Passa aqui nos cílios. Não enche de cola. Coloca assim o suficiente só. Aí deixa secar um pouquinho. E cola com uma pinça que fica mais fácil. Gruda primeiro o meio. Bem na raiz dos seus cílios. Depois junta as pontinhas. Outra coisa muito importante é cobrir a colinha de cílios que fica aparecendo. Mesmo as colas sendo transparentes, algumas ainda ficam meio branquinhas. Então vem com o delineador. E passa bem rente. E eu acho mais fácil você usar uma cola branca ou cola transparente do que cola preta, porque a cor dos cílios é preto. Não. Na hora de colar, se você bate errado, já era a sua maquiagem. Iluminador eu vou usar a paletinha da boca rosa. Passa na pontinha do nariz. Aqui no arco do cupido que fica bonito, em cima da boca. E embaixo da sobrancelha, ergue e passa aqui um pouquinho. Blush eu vou usar o magnólia da Bruna Tavares. E pra você nunca mais errar o lugar certo de passar blush, faz um sorrisinho assim. Passa bem aqui. Na boca eu vou finalizar com o gloss da boca rosa. Esse aqui é o Breach. E a última dica que eu dou, que serve tanto pro batom, quanto pra gloss também, é não esfregar a boca, que nem todo mundo tá acostumado a fazer. Aqui, um lave com o outro. Porque ele borra o batom que você passou ali, que pode ficar manchado. Pode borrar pra fora também. O gloss é a mesma coisa. Então aplica e fica quietinha. Tira essa mania de ficar misturando com a boca. Não presta fazer isso. E tá pronta essa makezona maravilhosa. Uma maquiagem que dá pra usar tanto de dia, quanto de noite também. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo e das dicas, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a Semana do Iniciante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Setembro já tá acabando, outubro tá aí, novos projetos estão vindo. Me sigam lá no Instagram pra acompanhar sempre de pertinho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.